Jorge Boeri, vamos conferir outros resultados do Sub-20, Jorge Boeri Vamos lá, Ferreira teve também CTE 2, Real Noroeste 2 O primeiro gol foi marcado pelo Davi para o CTE O segundo gol, Patrick Huck, pelo Real Noroeste O terceiro do Rafael Soró E o quarto, o empate do CTE Monteiro Final, CTE 2, Real Noroeste também 2 Alguma consideração a fazer a respeito do Sub-20, Márcio Laporte? Mais uma na categoria aí que o Boeri falou, você fala Boeri, vamos E agora o Sub-15, Sub-15 foi a goleada do CTE 7x0 no Real, marcados os gols pelo John O Edmar Neto, Vitor Hugo Vitor Hugo fez duas vezes, hein? Marcando aí o Dieger também Final, goleada do CTE no Sub-15, 7x0, Ferreira Olha aí rapaz, o Sub-20 arrebentando a boca do balão, o Sub-17 E nós valorizamos essa garotada, né Laporte? Era isso que eu ia falar, Ferreira Agradecimento dos pais, dos atletas envolvidos Da própria federação Porque agora está dando público nos estádios, Ferreira Que maravilha! Você, Humberto Gomes E estádios cheios, né Ferreira? Isso que é bacana, é a garotada dá a possibilidade Torcedor prestigiar, revelar novos talentos Para o futebol do Espírito Santo É a base, é a base E todo mundo já fala, é tudo na vida E também no futebol, né Ferreira?